Ministros da Saúde, Educação, Agricultura e diversas áreas de onde saem os recursos do Governo Federal para os municípios estão mobilizados para o Encontro Nacional de Prefeitos. Neste vídeo você acompanha o que está sendo preparado para os dias 28, 29 e 30 aqui em Brasília. O que nós vamos fazer? Mostrar aos prefeitos o caminho das pedras. O Ministério da Saúde estará em peso integralmente no encontro, com oficinas, com espaços, espaços de atendimento. Eu vou transferir meu gabinete para o encontro, vamos apresentar todos os programas de saúde que o Ministério da Saúde tem. Nós vamos fazer oficinas para o prefeito poder participar e entender bem como se integrar no Sistema Nacional de Cultura. Não deixe de participar desse encontro mesmo que você não esteja em Brasília. E lembre-se, municípios fortes, Brasil sustentável. E lembre-se, municípios fortes, Brasil sustentável.